Olá meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Moisés, estou aqui no Canadá, na província de Ontário, aqui na cidade de Londres. E hoje eu vou estar indo agora, dando um pulo no Walmart e mostrar para vocês um pouquinho aí das ofertas aí do Boxing Day, um dia bem importante aqui para os canadenses, é o nosso Black Friday e espero que tenha alguma coisa interessante, quando chegar lá, vou mostrar para vocês, então, beijos. Bem meus amigos, acabamos de chegar aqui no Walmart, então vamos ver o que nos aguarda aqui nesse Boxing Day, até daqui a pouco. Olha essa TV, 75 polegadas, Goku, 4K, preço é bom, né? A minha é 75, LG, paguei mil dólares na época, em dois anos, 4K também. Olha essa daqui, 75 polegadas, Smart TV, 4K, Ultra HD, DRCA, 698 dólares, preço bom, hein, gente? Temos essa daqui, 65 polegadas, 4K também, 498 dólares, de novo aqui tentando achar o He-Man, nada do He-Man. Gato Guerreiro, ainda tem vários aqui, o He-Man, nada, vazio, oh decepção. Olha que bonitinho isso daqui, gente. Você que já assistiu essa série, está no Disney Plus aí de Star Wars, do Mandaloriano, né? O Baby Yoda, com carinha aqui, bem legal, né? Olha a carinha dele. Bem, esse preço aqui, basicamente, está o mesmo de antes. O Nintendo Switch, 399, os jogos estão caros. Tem um basquete aqui por 39, que ele ganhei em 2021. As televisões estão com preço bom, né? Um jogo assim, específico, que está com preço bom. Esse controle aqui, do Xbox, 29. Tem esse 5, PS4, não tem nada, tudo vazio. Solvei e fez a limpa. Tem um joguinho aqui do PlayStation 5, Imortal, Fenix. 40 dólares, 39, uma coisa. FIFA 21, 39,96. Fast & Furious, 29. Vamos ver se a gente acha mais coisa por aqui. Esse daqui, o Samsung Galaxy Tab 8, 159. O Galaxy Tab S6, 349. O S6, 359 também. Aqui o 11, mesmo preço, 55 por mês, 200 de gift card. Peguei 150, perdi 50, se tivesse esperado mais 3 dias. Que bom! Tem essa Roku aqui, também, de 70 polegadas, 698. 4K, Smart. Esse só da Genesis, só da Stream Genesis aqui. Tinha mostrado eles pra vocês no Black Friday por 49, não mudou tanta coisa assim. Ele está 47,98. Pra quem aí gosta de vitamina, também é D3 e C, 120, 240 comprimidos, R$ 9,97. Cálcio, R$ 3,97. Vitamina aqui, no geral, é barato. Tilenol, Resta Forte, 230 cápsula, R$ 14,00. Mas isso não é preço de Black Friday, em Boxing Day, isso é preço normal. Tá? Vou mostrar aqui mais coisas aqui. Centro, R$ 16,00. Centro Mulher aqui. R$ 9,97. R$ 90,00 comprimidos. Centro com 100 comprimidos, R$ 14,00. O homem aqui com R$ 90,00. R$ 9,97. Esse preço é preço normal. Aqui tem outras vitaminas aí. Vitamina B. Se alguém um dia tiver interesse sobre vitamina, eu faço um vídeo específico. As lâmpadas aqui, da Energizer. 24 pilhas pequenas, aquela alcalina. Tá saindo R$ 8,87. Geralmente é R$ 15,00. Falou que tava R$ 17,00. R$ 15,00, R$ 14,00. Eu vou pegar. Pilha nunca é demais. Esse daqui é uma TV grupo, 50 polegadas, com grupo, RCA, 4K também, R$ 348,00. A gente tem aqui a câmera do PS5, 79, microfone 36, mas é o preço. E o controle 89,96. Tem o controle só dois por consumidor. Olha só que legal. Esse tic-tac aqui. O chão verde. Tem essa edição aqui de ano novo chinês aqui. Quem lembra desse filme aqui? Olha o jogo. Jumanji. Interessante, né? Legal, né? Olha o que eu achei aqui. O Mandarion. Pra quem curte aí, ó. Tá sem preço, mas eu vou ver o preço aqui e eu já falo pra vocês aqui. Olha isso daqui, ó. R$ 23,00. Tem um no site e já não tem mais. Tem esse outro aqui, ó. Que ele fala alguma coisa. Esse tá R$ 33,00. Legal, né? Esse aqui tá R$ 19,00. Gato Guerreiro tem bastante, mas no René não tem nada. Tudo vazio, ó. Bem, então saindo aqui do Walmart. Não achei nada excepcional. Tem algumas televisões legais, mas no geral, um preço um pouquinho ou outro melhor do que o Greg Friday. Mas depois eu vou postar pra vocês aí o folhetinho que deve ter coisa melhor aí, mais bacana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.